Salve galera, tô com o Clássico Ballet com o primeiro vídeo aqui do canal de um novo jogo de sobrevivência aqui pra vocês Deliver from the Pain, beleza? Então esse jogo aqui galera, eu já tinha trazido muito tempo atrás, tá? Eu ia continuar trazendo o episódio número 2, porém né, como já faz muito tempo, eu vou iniciar essa série de novo Vou gravar uma série de vídeos sequenciais, tá? 1, 2, 3, 4 vídeos aí já logo em seguida, tá? E vou publicando todo dia aí ao meio dia, tá? Vou ver se eu faço um intercalar entre os jogos aí Mas sempre terá vídeos aí no canal meio dia, tá? Essa série aqui galera, pra você apoiar ela já logo de início, deixa o seu likezão aí, beleza? Pra fortalecer aí o canal, tá? Então, vamos ver aqui as configurações primeiro, qualidade alto, normal, melhor Vamos ver se vai, filtro de câmera, deixa português, FPS, 60 FPS, música, tá? Deixa assim por enquanto, tá galera? Se ficar travando alguma coisa do gênero, a gente muda, arquivo, arquivo 1, tá? É o que a gente tem aqui, desafio, beleza, tem esse desafio aqui Tente viver mais no apocalipse, depois a gente vê, vamos jogar aqui, tá? Então, arquivo secreto número 1 e número 2, ele está bloqueado, a gente precisa assistir Vamos ver aqui, ó, aquele tem bastante... Vamos iniciar com esse personagem, tá galera? Ex-detetive de polícia condecorado, Freeman É o estrategista forte e capaz, não é super-homem Seu senso prático de propósito e preocupação com os outros pode ajudar ou prejudicar sua própria sobrevivência, tá? É, por enquanto vamos utilizar ele, tá galera? Depois a gente troca o personagem conforme a gente vai fazendo aí as missões, beleza? A gente vê se tem como, ó, normal, vamos no... Vamos liberar o... Vamos no difícil logo de vez, tá galera? É... Os ajustes de qualidade gráfica, beleza Vamos logo no difícil Iniciar já logo... No Pankadation Até o final de 2017 Um grande número... Não tem como pular esse aqui não Não, eu quero ler, mas um pouquinho mais rápido O grande número de seres humanos em Jonestown foram transformados em zumbis Um mês depois, vamos ver se dá pra... Ué, não pulou não Não pulou não Eu acho que pulou sim a história, tá galera? Mas não tem problema não, da próxima vez eu não faço isso não Ó, graças a Deus Achei que você nunca fosse acordar Depois que aquelas coisas podres se apoderaram de você Não temos muito tempo Só está sepondo, devemos sair Daqui o mais rápido possível Me ajude, né? Vamos lá então Então o início parece que é a mesma coisa, tá? Como você está se sentindo agora? Você pode andar? Quase Você acabou de salvar minha vida Obrigado por me ajudar Eu esperava que tantos zumbis aparecessem perto do meu refúgio Tá, estamos juntos nessas Vamos conversar depois Temos D Os zumbis deixaram as suínas da cidade Quando estiver escuro E começarão... E começarão... Nossa Começarão a ferver nas ruas como formigas Furiosas Depois das 18 Estaremos mortos Com certeza Então vamos lá Tá Se apresce Me siga Eu acho que vi em algum lugar onde podemos nos esconder e reunir nossas forças Você está ferido, cara Você precisa de algum tempo de recuperação Tá? Então pressiona a tela Tá, o que é que é? É... Os controles aí, né, galera? Estou jogando pelo emulador, tá? De Android, tá, galera? Mas o jogo ele é de celular É... Eu vou ter que configurar aqui, tá? Vou ter que configurar Deixa eu configurar aqui rapidinho Beleza, então, galera Configurei aqui Coloquei o E sem alvo E aqui pra atirar Vamos continuar aqui, então, tá? Opa Portinho aqui Eita, não sai agora, não Sai agora, não Vamos seguir ele, tá, galera? Vamos seguir ele aqui Olha lá, tem um zumbi ali, hein, galera? Vai lá, vai lá, vai lá Reduz os ruídos E vamos sair daqui rápido Tá, a gente está agachado agora O que aconteceu? Ouça com atenção O som é um zumbi Mais de um Eles estão ali Olha lá, zumbis são alertados por som Por movimento É melhor nos equilíbrios Não deveríamos matar todos esses zumbis Enquanto temos chance? Se quiser continuar respirando É bom não desperdiçar seu tempo Energia em combate desnecessário Vamos fazer uma retirada tática Tudo bem, vamos andando Tá, quando houver zumbi Ao seu redor Você entrará em modo furtivo Automaticamente Lenta Excelência atualmente Para impedir que os zumbis Descubram você Pelo susto Você voltará ao estar Sum Automaticamente também Então quando a gente está próximo Do zumbi Ele abaixa automaticamente Vamos ver Ó, abaixamos automaticamente Tá, galera? Então a gente precisa sair daqui Eu acho que a gente não Não é para entrar em Em contato com nenhum zumbi Só que eu não sei para onde a gente tem que ir Tem uma porta ali Tá, galera? Ó, tem um zumbi ali Certo Aqui, ó Acredito que seja por aqui, tá? Vamos ver É aqui mesmo Tá, galera? Ó, então conseguimos Sucesso Era isso mesmo Olha aí Clínica Refúgio Motel Acho que a gente precisa vir para cá Né? Ó, destino Tempo estimado de chegada Pesquisa concluída Vamos lá, então Entrar no refúgio Então chegamos aqui Ah, nós conseguimos Espere Esse é teu refúgio Um refúgio tão rude Isso é bom Não preciso ter conforto Apenas o básico Estou feliz por estar vivo, né? Continue sendo gentil Você não ficará vivo Por muito mais tempo É, quem diabos é você? Esse é um uniforme estranho Que você veste Você não se parece Com o sobrevivente comum Eu vim da Fortaleza Humana do Norte Com a equipe de resgate De sobreviventes Então você está aqui Para me ajudar? Você acha mesmo Que eu posso ajudá-lo aqui? Esta é uma área difícil da cidade Meu esquadrão de equipe De resgate de sobreviventes Foi despachado Em uma pesquisa de rotina E pesquisa de missão de resgate Zumbis vieram até nós E continuaremos chegando Fomos derrotados Eu só sobrevivi Duvido que o HQ Envie outra unidade Estamos por conta própria Por enquanto Você está horrível Vai, está sangrando É, quão grave é essa ferida? É melhor você verificar O status em primeiro lugar Beleza Clica aqui para verificar O status do personagem Tá Então mostra aqui Clica aqui para verificar As informações específicas Das lesões Falta de ataduras Osso Então a gente precisa Dessas coisas aqui Tá Material insuficiente Clica aqui para sair Você está gravando De ferir suas feridas Vai piorar esta noite Você parece com fome E cansado Free man Então tem algumas ações De campo aqui Pegue um pacote Você vai precisar De sua força Então coma Beleza Clica para verificar Sua mochila Comer Beber Vamos sair então Obrigado Thank you Não agradeço Agora vá para a cama E durma um pouco Você está exausto E você Este refúgio Não possui nenhum perímetro De defesa adequado Então medo Dos zumbis Possam entrar Durante a noite Eu vou ter que ficar De vigia Deixe-me ficar de vigia Com você Em turnos E durmeu Esqueça Você está fraco demais Para ser um herói Apenas durma e recupere Isso nos ajudará A sair Tudo bem Você ganhou Vou dormir Então vai lá Vou tirar um ronco Aqui tá Nenhum alvo Aí ó Beleza Haha Tirar um ronco Haha Perfeito Vamos ver Os zumbis estão chegando Caraca doido Eu devo me levantar E lutar ao seu lado Mas eu Eita pega Eu não consigo Eu não consigo me mover Dormiu Beleza Ó o carinho Ele tá aqui ó Não é que ia vir o zumbi mesmo Você foi gravemente ferido Parece que há muitos zumbis por aqui Precisamos ter cuidado Felizmente eu estou vivo Mas não esperava que você dormisse tão bem Enquanto eu estava lutando contra Eu me sinto muito melhor Porque ele vai pegar alguns semelhos agora na clínica Tá Não seja tolo Ainda não está amanhecendo Você será destruído por um zumbi Sem tentar sair agora O que eu devo fazer Última coisa Este era o relógio do meu avô Quero que fique com você Coloque Como você espera sobreviver sozinho Sem nenhuma experiência em combate Percebi que você tem uma mesa de leitura Com ela você pode pesquisar Como fazer cerca decente para o refúgio Dessa forma Você não terá que se preocupar Com o zumbi chegando à noite Mas suas feridas Eu posso servir como sentinela Durante a noite Minha munição Deve ser suficiente Saia agora Se você morrer comigo Terá desperdiçado minha vida Salvando esse seu traseiro arrependido Beleza então Tá galera Então vamos utilizar aqui A bancada Cerca simples Vamos estudar Estudando Tá Aqui a gente vai começar a fazer as coisas Ok Eu irei para a extração De fabricação Tá Construir uma cerca Onde que é a estação Cadê Combate Tem bastante coisa aqui Vamos fechar esse aqui Aqui Material A gente já tem Então vamos fabricar A cerca Já deram um pouquinho De material para a gente Perfeito Vamos sair então Isso deve ficar bom O que você está fazendo Então colocamos aí a cerca Tá galera Eu construí Muito bom Já é de manhã Você pode verificar Aquela clínica Sobre o que falamos Ontem à noite Precisamos lidar com Os ferimentos mais rápido Possível De prioridade A qualquer outro material Que possa ser útil Ok Eu vou indo Vai lá então Meu irmão Espero Você está desarmado Você é suicida Os zumbis irão te comer vivo Aqui Pegue minha adaga Tem uma boa lâmina Nela E equipe agora Beleza Vamos ver aqui Abrir a mochila Equipar arma 1 Clique para sair Ah fui irmão Eu quase esqueci Pegue isso É o guia de combate Aos zumbis Cortesia da equipe De resgate De sobreviventes Está repleto De tópicos E dicas úteis Para combater zumbis Deia atentamente Provavelmente salvará Sua vida Tá Então habilidades de lutas Aqui é o lutar Contra um zumbi Ele tem defesas instintivas Mudando a velocidade Tá Vamos sair daqui Você precisará De um conceito Precisa de tempo Se quiser voltar com vida Para o refúgio Antes das 18 horas Apenas não ocorreu Como eu tenho Ignorado as coisas A pura sorte Está uma encruzilhada Onde a preparação Encontra oportunidades Mesmo assim Isso é um lugar tão longe Na estrada Você deve estar de volta Com os suprimentos médicos Antes das 12 horas Caso contrário Eu não vou conseguir fazer Preciso de duas vantagens Duas talas E um frasco De comprimidos De antibióticos Tá Prometo que volto Antes do meio dia Então vamos lá Vamos lá Recer esses antibióticos Vamos voltar para a clínica Aqui Não sei se tem esquema De energia Parece que até agora Não vi nada Relógico O barato veio propaganda Do nada Pronto Caraca Vem propaganda Do nada O negócio Veio duas propagandas Chegamos aqui Esta é a primeira vez Que faço buscas sérias Enquanto os zumbis Fedorentes estão vagando É melhor eu me acalmar E ir devagar Primeiro erro Posso ser o último Este zumbi está bloqueando o caminho Agora seria uma boa hora Para tentar um ataque furtivo Mencionado Em um guia de batalha Tente usar o ataque mortal Por trás Certo? Mova-se perto do zumbi E pressione o ícone de mira Para atacar Vamos se aproximar E pressiona aqui A mira Perfeito Eu matei Eu tenho 5 horas e meia Para encontrar o medicamento Para nós dois Nós dois Vamos caçar ele aqui Eu acho que é o Por que não está indo? Sem alvo Vamos vasculhar Beleza Vamos equipar Pegar tudo Pegar todas essas coisas aqui Eu não sei aonde Contagem Eu não sei Não, não, não Sai não Eu não sei aonde Aparece O que a gente tem que pegar Tá? Opa Deixa eu fechar aqui Eu não sei onde aparece O que a gente tem que pegar Eita o zumbi ali Vamos tentar um modo furtivo Nele também Sem alvo Beleza Vasculha aqui Perfeito Vamos pegar tudo Depois eu coloco os atalhos Aqui do jogo Como eu estou jogando no emulador Eu tenho que configurar tudo Né? Cadê lá? Tá, pra cá Acho que não tem nada não Vamos embora Que tem um tempo ali Caraca É 5 minutos Né? Pra gente poder estar Pegando as coisas aqui Sem alvo Pega aí Beleza Vamos equipar tudo Acho que a gente já conseguiu Aqui as coisas Fiz um curativo no ferimento E posso finalmente me mudar Para um lugar seguro Vou deixar o resto Para a morga Clique para verificar As informações do personagem Tá? Então a gente Clique nas lesões e doenças Do personagem Para detalhes adicionais É curar agora Eu vou deixar assim Fratura leve Causado por Deixa eu abortar Ah não A gente tem que curar Tá, galera Curar agora Tá, muito saudável Né? Hum Me sinto melhor agora Agora eu preciso de um frasco De antibióticos Para que eu possa voltar E curar o morga Ele sofreu alguns danos Graças a mim Eu devo isso a ele Tá? Então esse aqui Primeiro foi pra gente Né, galera Onde tem zumbi Tá ali O pontinho vermelho Tomara que ele não vire na hora Eita, pega Tá, modo furtivo Toma Perde Ah, de novo Vai de novo, mano Ué, a gente não pegou ele No modo furtivo Tá, galera Que estranho, mano Vamos caçar esse aqui Sem alvo E os zumbis Pelo que eu também Não tá dropando nada também Tá, galera Consegui até comida aqui A mochila tá pequena Né, galera Nesse passo Ó, tem outro zumbi ali Vamos tentar É aquele vil, né, mano Ah, vamos pegar no modo furtivo Fechou Fechou Perfeito Muito bom Aqui eu acho que não tem nada Tá, ó Aqui não tem nada Contagem O espaço aqui não é muito grande, né A gente tem que ir por ali mesmo, ó Aqui tá fechado Aqui, o último antibiótico Que deve tá aqui Na verdade Não é possível Aí, achei Muito bom Sucesso Ok Eu tenho tudo que o moleque precisa Era de voltar para o refúgio Morgan ainda está lá esperando por mim Caraca Foi bem mais simples do que eu pensei Vambora Devo voltar para o refúgio O mais rápido possível Olha, que doido Então vamos voltar para o refúgio Vamos lá, galera Isso tá da hora Tô gostando Galera, você tá curtindo a gameplay aí Não deixou o likezão ainda Considere deixar o like aí Pra fortalecer, tá Pra ser relevante no canal Você está finalmente De volta Vamos cuidar Suas feridas Imediatamente Felizmente Não é tarde demais Fez um curativo simples Para Morgan Ele já tá todo Com um monte de atadura No corpo todo Doido Como você está se sentindo Tá melhor, né? Melhorou? Melhor A infecção desapareceu Nenhum tecido necrótico Preto E fedido Com as talas Eu posso pelo mapa Posso pelo menos andar Eu acho que isso Deixa as kits, hein? Uma vida por uma vida Não tem nada Preciso dizer uma coisa Acabei de receber uma mensagem Da sede A HQ cancelou Operação de extração Eles não estão enviando Uma equipe de resgate Pra nós Ah, ótimo O que devemos fazer agora? Aristóteles Disse uma vez Coragem É a melhor qualidade Da mente Depois da honra Não desanime Freeman O HQ me deu coordenadas Para retornar à segurança Então, olha aí Se pudermos ir nesse local A fortaleza humana Retransmitirá uma equipe Para nos escoltar De volta à base Mas Morgan Esse local é tão longe É longe mesmo Eu sei Portanto devemos planejar E nos preparar Para uma luta longa E difícil Juntamos O que pudermos E prepare-se Eu coletei peças E materiais Já no armazém Esses são nossos recursos iniciais Nós vamos ter que usá-los Com sabedoria Muito obrigado De nada Quanto mais recursos Melhor Agora pegue os materiais Que você colocou anteriormente Coloque-os no armazém Leve apenas os necessários Com você Em uma ou duas armas decentes Você desejará Preservar o máximo De espaço possível Na mochila Carregando pouco Ao sair do refúgio Tá? Então vamos lá Guardar essas coisas aqui Aqui, ó A gente já encontrou Essa parte aqui Tá gravando? Ó, já tem coisas aqui Armazém, ó É, guardar tudo Beleza E tem algumas armas Aqui também É, eu vou ficar só com essa aqui Vamos comer Dá pra clicar aqui Em sair, tá? Ah, há um motel Inexplorado Que eu vi nas proximidades Podemos ir lá Para dar uma olhada Espera Você quer ir comigo? Olha Você está se recuperando Sim, estou abatido Mas em melhor forma Do que a última vez Que estive em um distrito Da luz vermelha De Moscou Eu vou ficar bem Além disso Você precisa Que eu ensine Técnicas mais avançadas Então é isso, tá, galera? A gente finalizou Hoje aqui, tá? É, vou finalizar Essa gameplay Aqui agora Já vou gravar A segunda parte Para o vídeo Não ficar muito longo Beleza? E, galera Se assistiu até aqui, mano Se inscreve no canal Marca as notificações E para o conteúdo E para o conteúdo Ser relevante É importante Que você deixe um comentário E o seu like Para a plataforma Recomendar esse vídeo Para mais pessoas E eu continuar Trazendo essa série Aqui para o canal Pois agora Eu quero trazer Vários vídeos Até as missões Mais avançadas Tá bom? Então, brigadão Sua audiência Até aqui Te espero aí No próximo vídeo Beleza? Um grande abraço E fui! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri